Bom dia, turma! Tudo beleza? Bom dia, amanheceu bonito. Vai dar, pelo jeito, um bom dia de colheita de milho. Então vamos lá, né? Já se inscreve no canal, porque eu sei que tem muita gente aí, ó, que tá assistindo os vídeos, mas não é inscrito, cara. Tem muita gente. Então se inscreve aí, turma, dá aquela fortalecida, beleza? Fala, moçada! Beleza? Estamos subindo pra roça? E hoje vai começar. E amanhã já termina também, acredito eu, que é pouco milho, nossa, esse ano. E nessa época aqui, nos outros anos, já tava terminada a colheita. Geralmente nossa colheita terminava ali pra final de julho, comecinho de agosto, alguns outros tavam terminando já. Você vê esse ano, na metade de agosto, vai ser começada, a grande maioria das colhetas vai ser começada nessa época. Lá, meu irmão tá colhendo lá já, ó. Agora que vamos, né? É, moçada, a primeira entrada aí no milho, ó. Andar um pouco aqui e ver como é que tá a regulagem da máquina. Eu fiz uma pré-regulagem no barracão. Bora olhar ali, né? Não é só tacar a máquina no milho, ó. Olha aí, ó. Um sinal bom. Não tá quebrando. Torpedo pegou, ó. Você explica aqui, ó. Torpedo ali pegou e espatifou ela. Tá debulhando bem, ó. Passou pelo picador e mesmo assim tá o sabo bem inteirão. Vamos ver a perca do... A peneira aqui. Essa máquina, moçada. Ela tá jogando fora. Na peneira. Tem que ter um... Tem que tá um negócio ali muito feio, muito fechado a peneira. Alguma coisa nesse sentido, mas... No geral, ó. Ó. Pode ver aí, ó. Não tem nada no chão. Nada, nada. Ó. Olha. Vai ser isso, moçada, a regulagem, viu? Sem mexer em nada ali. Fiz a pré-regulagem lá no barracão. Deu certo. Claro que a gente tem a máquina há vários anos. A gente tem um parâmetro. Então... É muito mais fácil, lógico, né? Se você pega uma máquina dessa a primeira vez, você sofre um pouco. Mas depois, vai embora. Pra baixo, nós plantamos a aveia, né? Que não deu pra plantar o milho. E aqui na cabeceira ficou o milho. Dá esse padrão aí, ó. Tá até bonito, cara. Vou falar pra vocês. Não é de muita produção, não. Apesar que nós fizemos tudo certinho. Põemos uma boa quantidade de adubo. O clima colaborou. Apliquei moreia. Fizemos fungicida. Vamos ver. Pode ser que surpreenda. Mas eu acho que não... Ó. Vou falar pra vocês. Se der uns 280 sacos, tá louco de bom. Como é que tá saindo a produção aí? Ó. Aqui tá dando uma faixa de 6 mil, 7 mil. Meus picos de 8 mil quilos por hectare. Positivo. É. Não é aquelas grandes coisas, não, né? Que nós imaginamos mais ou menos, né? Positivo. É. Aqui tô em cima da curva também. Vamos ver ali pro meio ali. Capaz de subir um pouco a média. Mas não vai subir muito, não. Positivo. Ó, turma. Ó, como é que ficou aquele terreno que nós arrumou, ó. Que nós passou vários dias. Lâmina, subsolador. Erguendo curva. Tirando curva. Esse era o pior terreno que nós tínhamos. Ó, como é que ele é ali, ó. Tipo assim, não é que era o pior. Ele era, ó. Tinha muita curva. Era muito ruim trabalhar nele. Aí nós tivemos a oportunidade esse ano. Pegamos e fizemos. Ó, top, cara. Pouca curva. Curvas boas. E resolvimos o problema. Com o filé pra trabalhar agora, cara. Top mesmo. E aqui tá filé. Da veia pra baixo que tá top. E aqui o nosso plano. Do milho pra cima aqui, ó. Essa cabeceira. É deixar um ano sem milho também. Fazer um trigo ou uma veia. Uma cobertura. E arrumar também, entendeu? Deixar zerado aqui pra cima também. Que aqui também precisa erguer umas curvas. É, tirar outras ali. Fazer uns trabalhos nas cabeceiras. Pra ficar top. Vamos ver meu irmão se enrolar agora ali pra fazer a beirada. Ali a beirada sobe assim, ó. Pra lá assim. Vai embora lá pra cima. Tão vendo a maquininha amarela ali, ó. Do vizinho. Tá colhendo também. O padrão desse nosso, o milho dele, tá bem bom. É, moçada. Primeira caçambada aí, ó. Já colhido com sucesso, ó. Tirar essas beiradas, depois nós vamos pegar pro meio ali. Aí é só alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirei toda a beirada, ó. Agora, só pegar nesse sentido aqui do plantio, né. Agora, agora rende. Já encheu o caminhão lá. Agora, agora vai render. Porque beirada em milho é complicado. Só a gente vai sair só um pedaço e vire e vai. Para milho, você tem que tirar um pedaço bom de beirada, né. Para você ter um eixo para você colher. E eu já errei aqui também, ó. Já ficou uma rua para trás solteira aí. Duas ruas aí sozinha. É para acabar, né. Acontece. Colheta que segue, turma. Vamos dar uma analisada aqui no milho, como é que tá. Então, esse aqui, turmada, é o Morgan 593, tá. Milho da Morgan. É a primeira vez que nós planta dele. Gostemos, sim. Do jeito que ele se comportou durante o ciclo dele, nós gostamos. Vamos ver agora a produtividade, né. Pessoal, tá todo mundo colhendo bem dele. Na verdade, todos os milhos esse ano estão dando mais ou menos bom. Olha só, ele dá umas espigas bonitas, tá. Se plantar esse milho aqui, lá para o dia 5 de fevereiro, 10 de fevereiro. Rapaz, esse milho aqui tem muito potencial, cara. Ele é bem tolerante a cigarrinha. Ele tá dando aqui, turma, na faixa, eu não sei. Eu acho que vai dar uns 24, 23 de umidade por aí. Na máquina ali, tá marcando 20. Mas eu não sei se vai dar 100, não. Eu tô achando que vai dar mais. E a cooperativa tá recebendo só de 25 pra baixo. Não aceita mais. Se você chegar lá com uma carga de 27, vamos supor, eles mandam separado colher, eles não recebem mais naquele dia. É... Complicado. Pediram pra nós comentar sobre a nossa opinião, se nós achamos que valeu a pena ter plantado esse milho, mesmo tarde, mesmo complicado. Olha só, turma, eu, na minha opinião, eu acho assim, que tudo que você faz e produz alguma coisa, alguma coisa de bom, eu acho que já vale a pena. Ó, que nem aqui a nossa parte nós fizemos, o clima ajudou. Infelizmente, os preços não tá aquelas coisas... Nós estamos muito contentos de estar colhendo milho que tá produzindo, ó. Foi plantado fora da janela e tá produzindo milho. Vai produzir bem, em vista, né, pelo que a gente vê. Vai produzir bem. Então eu acho que valeu a pena produzir e nós conseguimos. Mas daí tem a questão do preço, infelizmente. Mas eu não quero desanimar vocês, turma. E já quero falar pra vocês que nós estamos contentes mesmo com todos esses problemas. É uma safra totalmente anormal, plantada fora da janela. E mesmo assim produziu. Turma, olha o padrão do grão do milho, tá bonito. É, não dá mais que 25. 25 pra estourar, mas eu acho que vai dar uns 23, 24. Tá bom, humidade boa. E pra nós é milho seco. Ô, turma, o que que acontece? Aqui, nosso clima, e justamente nós estamos colhendo por causa disso. Nosso clima não... Cara, praticamente não permite você deixar o milho vir a 18, 17 de umidade ali, 16. Por causa do quê? O clima aqui continua chovendo, olha só a ventaninha que tá. E vai derrubando milho. Dá chuva, aí o solo fica macio, começa a apodrecer as canas do milho, entendeu? Então são várias coisas. E o milho cai, cara. E daí cair é muito pior, porque você colheu com um pouco de umidade e descontar um pouco. Nós sempre foi assim, faixa de 25 ali começa a colher. Já colhemos milho com 30, 28 de umidade, é normal. Tem ano que você se obriga, porque tá muito chuvoso, de repente tá começando a arder o grão, o sabugo, tudo. E você se obriga a colher. Já aconteceu várias vezes. E a cooperativa começou a dar umas filhinhas lá, tom de rosca lá. Rapaz do céu. Olha só, que serviço, hein? O meu irmão tá almoçando lá, perto da bazuca. E eu vim aqui colher um pouco pra ele, almoçando boa, né? Tá meio enrolado mesmo a cooperativa, então dá pra ir colher tranquilo. Turma, olha o meu irmão lá em cima fazendo a carga. O caminhão tá se virando lá, ó. Já tô com a rendinha aqui. Olha lá, ó. Falar pra você, rapaz, já é esquisito ver meu irmão lá na bazuca, viu? Eu olho pra essa máquina aqui, eu lembro dele na hora. Mais uma carga pronta lá, ó. Vambora. A minha caçambata tá colhida. Meu primeiro caminhão não voltou ainda. Tem um pessoal falando aqui que a cooperativa, as cooperativas aqui da região tá lotado de soja. E diz que tem pouco espaço pro milho. Eu tô imaginando isso aqui, daqui uns 15, 20 dias vai começar a receber trigo. Eu quero só ver. E tem trigo, tá? Tem trigo e trigo bom aqui na nossa região. Se não acontecer nada, vai dar muito trigo. Vai muito mesmo, cara. Vai ser uma super safra de trigo. Estão muito bonitos os trigos. Então, você imagina onde é que eles vão colar esse trigo agora. É isso que eu queria saber. Rapaz. Quero só ver. Quase que vocês foram colhidos, hein? Olha lá. Meu Deus. Rapaz. É que nós não tá querendo usar a outra bazuca. Mas nós temos uma outra bazuca verdona, mais velha. E ela quebra um gaio do caramba. Mas nós não tá querendo usar, não. É pouco que nós temos pra colher. Nós vamos se virar assim mesmo. É, moçada aí, ó. Bazuca cheia. A máquina tá cheia. E é isso. Mas tá bom, né? Queima uma hora, mais ou menos, parado. Agora que o caminhão tá chegando aí. Olha lá. Caminhãozinho chegando. Tá feio o negócio, hein? A descarga lá, né? A descarga tá complicada. Tá enchendo de milho e tudo lá e... Tá complicado, hein? Rapaz. Mas... Mas é isso. Tem que ir na porta dos animais. O caminhãozinho tá chegando aí, ó. Mas também já vai chegar. Já não precisa nem desligar o motor do caminhão. Já vai chegar e já vai viajar. Vamos correr mais um pouquinho. O caminhão vai pra fila. E assim vai indo. A queira a gente vai chegar aqui. Já vai chegar. Galerica... Já vai chegar a ver. Pô turma, olha só O dia tá assim indo embora E rendeu pouco a colheita Rendeu pouco porque Tá bastante fila na cooperativa Muita gente colhendo Os milhos tão bem produtivos Apesar que não tem muito milho plantado Não foi plantado tanto milho Muita gente desistiu Mas mesmo assim Tá dando uma engalada Lá na cooperativa Não tá andando a fila, tá muito lento Nós estamos carregando aqui um caminhão Depois ainda vai carregar o último E vai ser isso por hoje, infelizmente Fazer o que né A hora que o caminhão foi chegar Já tá praticamente Estou crescendo Estamos ali mais de duas horas Parados esperando E é isso Assim resume é isso Espera aí Fila aí Parece que ele Ficou a balança do armazém também Estou procurando uma fita lá Que puxa o minho Então o outro caminhão tá Classificou agora Só tá Conversei com ele ali Tá esperando Já classificou Mas tá esperando A ordem lá Pra poder descarregar Mas esse aqui não volta hoje Tá Esse aqui é só amanhã Já vai pra fila E ele consegue voltar Aí o outro rapaz vai voltar Vamos carregar ele à noite aí Pra ir pra fila também Pra descarregar amanhã E hoje é só isso Mais uma viagem pronta Vai embora Vai com Deus Pra galera que não viu O que aconteceu aqui Lá no plantio Desses milhos aqui Vale a pena voltar lá pra trás E rever o que aconteceu Você não viu né Você já tá por dentro Mas aqui virou uma baderna Aqui no Paraná Esse ano Nossa Você tá maluco Foi Foi doideira Dá uma voltada lá E você vai entender Tudo que aconteceu Esse milho aqui Só tá plantado aqui Na verdade Porque nós Antes Quando antes De começar Aquela bagunça Da chuva Arada Nós Deixamos tudo De um jeito Certinho Regulei uma plantadeira E nós foi lá E colocou Abriu os saquinhos De semente E encheu os galãozinhos Da plantadeira Pra ficar no jeito né É só pegar a plantadeira E plantar Pra ir agilizando E rapaz Do céu Pensa no arrependimento De ter feito isso Senão não era nem Pra esse milho Que tá aqui O milho Que tá aqui É só a plantadeirada Que nós colocou A semente dentro E uns Acho uns 3 4 saquinhos Que tava rasgado Coisa assim E aí nós plantou Toda essa semente aí Mas só o que tinha Da plantadeira E o restante Nós desistiu Olha só Como é que o tempo fez Olha Ele puxou essas nuvens aí E isso aí Eu acho que é da previsão Do tempo Que tava marcando Umas garoas Mas não sei Acho que não vai acabar Não chovendo É turma Se fosse numa condição normal Que tivesse recebendo normal Nossa Tinha feito um estrago Porque ele trabalhou Até um pouco mais tarde E mais Fazer o que Bom mas é isso Turma Um abraço Até o próximo